Explicação O que é o capitalismo neoliberal? Escrito por Edijard Dias de Vasconcelos A partir dos anos 70 Nasceu a teoria neoliberal do Estado político Um conjunto de ideias políticas e econômicas Em defesa do capitalismo financeiro O Estado deve ser mínimo E não pode interferir no mercado Na verdade, o mercado é o Estado O neoliberalismo enquanto ideologia política de dominação Uma ideologia da escola monetarista de Chicago Formulada pelo economista Milton Feldman Criando um Estado político como ficção Deixando o capital mandar na economia das nações Portanto, a ideia é privatizar todas as estatais Reduzir o tamanho do Estado Eliminando os serviços públicos Todas as formas De proteção da pessoa humana Como o seguro-desemprego A aposentadoria A aposentadoria Pois a mesma deve ser Um produto da iniciativa privada A saúde Dos planos Do sistema financeiro O principal fundamento do neoliberalismo A ausência do Estado Enquanto força política O Estado neoliberal Combate o bem-estar social Em defesa do capital A economia globalizada O capital internacional O capital internacional passa a ter Prioridade Na nova forma de capitalismo Do mesmo modo O capital da burguesia Financeira e interna O verdadeiro Estado Neoliberal É o capitalismo financeiro O neoliberalismo Foi impregnado na Inglaterra Na década de 70 Logo em seguida Nos Estados Unidos O denominado capitalismo Dos banqueiros No Brasil O neoliberalismo Passou a ter força política Com Fernando Collor de Melo E Fernando Henrique Cardoso Levando a classe Trabalhadora A pobreza No governo Lula e Dilma A tentativa Da implantação Do Estado Social liberal Desenvolvimento Desenvolvimento Econômico Com a distribuição Da renda Motivo pelo qual Aconteceu Um golpe de Estado Articulado pelo sistema Financeiro Colocando no poder Um defensor Do neoliberalismo O governo Temer Neoliberal E a volta Da miséria Do povo brasileiro Os principais Formuladores Da teoria Neoliberal De Estado Leopoldo Van Riusen Frederic Raeck Ludwig Van Mises E Milton Feldman O que acontece Como modelo Político Neoliberal O desemprego Está acontecendo Com o governo Temer Salários baixos Dependência Do capital Externo Diferenças Sociais Gritantes Conflitos Sociais E crises Permanentes E a ausência Do governo Na saúde Pública Todo o país Que adota O neoliberalismo Como política De Estado O país Cai no atraso E não consegue Retomar O desenvolvimento Pois não Objetiva A distribuição De renda Como mecanismo De consumo Objetivando A produção Quais são os partidos Neoliberais No Brasil Citarei os principais PMDB PSDB PP E os democratas Entre outros Pequenos partidos Quais são os partidos Sociais liberais PT Persol PSB IPC do B IPC do B Entre outros Pequenos partidos É escrito por Edijardias De Vasconcelos De Vasconcelos E Para o